Vejamos as ideias de um general brasileiro que atuou durante o regime militar, o que ele esperava para o Brasil. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Nesse vídeo vamos falar de um grande intelectual brasileiro, um general que tinha uma visão para o futuro do Brasil, não do tipo que gera planos mirabolantes, mas baseada em sólida ciência geopolítica, profundo conhecimento do território nacional e em vasta experiência de vida. Se trata do general Goldberry, do Couto e Silva, nascido no Rio Grande do Sul em 1911. Ele foi general e grande geopolítico brasileiro, sendo um dos principais teóricos da doutrina de segurança nacional nos anos 50 e ajudando a fundar o Serviço Nacional de Informações, o SNI. Uma figura controversa ou não, no final de sua vida apoiou o retorno gradual para a democracia, tendo sido chamado de entreguista pelos próprios colegas militares em 1974. Mas o importante para nós é que em 1966, o general publica a obra Geopolítica do Brasil, descrevendo sobre a posição que o Brasil poderia ter no cenário da Guerra Fria e quem seriam seus aliados naturais, conforme as relações e dependências comerciais e culturais da época. Na visão dele, mesmo com a disputa entre os blocos comunista e capitalista, o mundo estava na prática lutando cada vez menos por ideologias e mais com base na realidade, indo pelo que era de fato possível. A realidade se sobrepõe à ideologia, diria com a ênfase de quem vive totalmente no mundo real, mas também influenciado por ideais positivistas. A Revolução Cubana havia acontecido no fim dos anos 50 e provou que era possível uma revolução guerrilheira instaurar um regime socialista na América Latina, e isso fez com que a população tivesse medo das guerrilhas comunistas, mas por outro lado, ainda mantendo um forte sentimento anti-americano, já fruto da propaganda comunista no país. Lula e sua trupe eram somente sindicalistas desconhecidos, e posteriormente ganharam uma grana dos militares para denunciar seus colegas. O líder comunista da época era Carlos Prestes, junto de seu assecla mais radical, João Amazonas. O presidente era João Goulart, que fora acusado de ser comunistas pelas suas políticas socialistas e seu alinhamento com a União Soviética e China. A instabilidade política da época era grande e o próprio Estados Unidos manteve pressão sob terras supiniquins, com o envio de navios de guerra como um recado claro em caso de um possível golpe. Com protestos pedindo pela intervenção militar, os militares dissolveram o congresso e tomaram poder com a promessa de reorganizar o país, que estava uma bagunça. Ué, achei que sempre tivesse sido, mas enfim. Com esse golpe, os militares prometeram tomar ações emergenciais e retornar ao regime democrático em apenas 4 anos. Mas, como diria o ditado, nada dura mais do que um programa temporário do governo, e esses inocentes 4 anos se tornaram 21. De início, os militares buscaram fazer reformas e remodelar a nação para os próximos anos, como fizeram tantas outras ditaduras militares na América Latina. Porém, infelizmente, a maioria deles era extremamente estatista e positivista, o que futuramente só criaria uma péssima herança ao Brasil. Os programas governamentais eram cada vez mais centralizados em Brasília. O Estado crescia vertiginosamente e, na mesma medida, crescia a dívida que os milicos tomavam para criar o efeito do milagre econômico, típica coisa de keynesiano. Não há milagre nenhum e a dívida tem que ser paga uma hora ou outra. Nessa época, a única exceção de ditadura militar que adotou medidas de livre mercado foi a de Augusto Pinochet, no Chile. Apesar de uma economia um pouco mais liberal, o sistema era autoritário e viria a assassinar críticos e dissidentes. Nessa época, a Guerra Fria estava rolando à solta pelo mundo. Tensões meio que combinadas entre o bloco capitalista, liderado pela OTAN ou Estados Unidos, e pelo bloco comunista, liderado pelo Pacto de Varsóvia ou pela União Soviética. Apesar da aparente polarização entre esses blocos inconciliáveis, mais uma vez vemos como entra em jogo a estratégia das tesouras. Americanos tinham empresas e comércio com a União Soviética. Vários presidentes americanos eram amiguinhos de Stalin e sua gangue. Banqueiros americanos faziam negócios extremamente lucrativos com o bloco comunista, mas essa era a desculpa perfeita para tanto um lado como o outro fazer crescer o tamanho do Estado. Sendo o Brasil o maior país e a maior economia da América do Sul, com extenso domínio do Atlântico Sul e amplas relações pacíficas com seus vizinhos, com certeza seria alvo da cobiça dos dois lados, assim como já tinha sido na Segunda Guerra Mundial. O posicionamento geográfico do Brasil encobrindo com sua costa uma grande área do Atlântico Sul até o Mar do Caribe daria uma vantagem no controle de rotas comerciais que quisessem contornar o Sul pela África ou pela América. Foi toda essa situação interna e externa ao Brasil que inspirou o general Golberry em seu livro. Entre os principais pontos, Golberry defende que o Brasil deveria decidir qual seria seu foco na concentração de forças. Se focaria em sua marinha com projeção para o exterior do continente, assim facilitando o comércio e ações militares em além mar, seguindo assim as ideias de Mahan. Ou se concentraria nas forças terrenas e na expansão de influência no próprio continente sul-americano, seguindo assim as ideias de Mackinder. Nesse contexto, ele observou que nações mais fracas estavam ficando sujeitas a países maiores com suas ditaduras, guerrilhas e golpes de Estado, apoiados tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética, e se tornando praticamente vassalo de um desses lados. Golberry desejava então uma posição de soberania para o Brasil, podendo manter relações comerciais com ambos os blocos, mas sem se comprometer com nenhum deles, operando assim na melhor situação possível, na qual se ganha poder de barganha. Segundo ele, a guerra nos últimos séculos havia deixado de ser algo isolado e regional para se tornar algo que abrangia todas as esferas da sociedade. É o que se chama de guerra total e que na verdade é o resultado do agigantamento do Estado moderno que passa a ter poder total sobre a sociedade. E hoje se vê claramente esse efeito com a guerra da Ucrânia. Como uma guerra no leste da Europa acaba impactando a economia na exportação de grãos e abastecimento de gás, impacta o social com as pessoas discutindo sobre ela, e até impacta a política de outros países como os Estados Unidos, com um público comum discutindo sobre o quanto os americanos deveriam interferir na guerra. Colbert também é um entusiasta de alianças naturais que envolvem áreas vizinhas e próximas, que poderiam ser integradas do Brasil pelo comércio. Assim, ele defendia que o Brasil estreitasse laços com todos os países da América do Sul, com alguns da América Central e até com alguns países da costa africana. Essas regiões teriam fácil acesso ao Brasil e mantinham comércio e relações com ele, sendo seus aliados naturais por nunca quererem guerra entre si e por buscar o melhor para o outro com base no comércio. Já os países de fora dessa zona, como os Estados Unidos e toda a Eurásia, ele considerava como potenciais ameaças, que não têm relações profundas com o Brasil e que só se interessariam no caso de quererem influenciar na política interna. No fundo, Golbery entende que relações comerciais geram paz e que o Brasil deveria primar por essa fonte estável de poder. Embora hoje o Brasil tenha as Chinas e os Estados Unidos como maiores parceiros comerciais, nos lembramos da ininterrupta tentativa europeia de dificultar o comércio com o Mercosul, a fim de proteger elites locais que já assumiram que não podem competir com o Brasil na questão da agropecuária. A visão libertária não liga muito para ações de estados nacionais, pois considera esses entes ilegítimos e potencialmente agressores. No entanto, Golbery, mesmo atuando dentro do paradigma de Estado-nação, foi uma importante voz no sentido do fortalecimento do comércio e da paz. Infelizmente, Golbery, que era tão contra ideologias, atuou pensando em termos ideais com relação à geopolítica do Brasil. É fácil perceber que não existem aliados naturais entre Estados coercitivos. No fundo, são todos máfias impostas pela violência, com o objetivo de se expandir cada vez mais. Mesmo que haja acordos bilaterais, esses podem ser quebrados a qualquer momento, a depender do humor de quem comanda o país. Um bom exemplo histórico foram as guerras do século XVIII, quando países como França e Império Austríaco passaram de aliados para inimigos, e em seguida para aliados novamente, para no fim se tornarem inimigos de vez. Sendo que o mesmo ainda se repetiu durante as guerras napoleônicas algumas décadas depois. Que confiança tem uma instituição que não cumpre os próprios acordos? Ou uma entidade que não faz o que promete por pura conveniência? Fazer algo por dependência ou conveniência não são alianças naturais. Mas entendemos que Golberry propôs o melhor que pôde ser feito considerando o paradigma de Estado-nação atual em que vivemos. Além de tudo isso, o general também destacou os maiores dilemas do Brasil no período regido pelos militares. O de aumentar a integração e circulação interna do país, criando infraestrutura viária, ferrária e hidroviária. Infelizmente, foi justamente a visão de planejamento central que impediu a expansão da infraestrutura por aqui. A Amazônia continua desconectada do resto do país, o Nordeste continua castigado pelas secas e tudo roda de caminhão em péssimas estradas. Incrível como políticos não conseguem resolver problemas históricos e não permitem que a iniciativa privada o faça. Algumas de suas preocupações também eram interessantes, mas não se concretizaram infelizmente, como melhorar a economia do Brasil, buscar melhores relações com a América do Sul, garantir mais liberdade regional e autonomia local, desejando ao mesmo tempo consolidar a identidade brasileira. Golbere entendia que o Brasil, sendo um país tão diverso, deveria obedecer às culturas regionais, talvez numa influência de Darcy Ribeiro, mas com certeza devido à experiência de quem rodou o país inteiro. A centralização não é o maior problema das sociedades modernas, mas pode-se dizer que dela derivam os maiores males. A centralização acaba com a livre iniciativa e cria monopólios, que congelam o mercado e favorecem oligarquias locais, que se formam para repartir o butim, encarecendo e escasseando produtos e serviços oferecidos. A centralização atua na contramão do livre mercado e obviamente leva ao controle e à pobreza. Alguns pontos na obra de Golbere são talvez discutíveis, como por exemplo, ele aponta para o Hurtland, na América do Sul, a região do Chaco, na Bolívia. Mas essa é uma constatação meramente geométrica, já que o Chaco boliviano é o centro geométrico da América do Sul. Bem, na verdade o centro geodésico da América do Sul é a região de Cuiabá, bem ali na linda Chapada dos Guimarães. A não ser que a teoria de Mackinder defenda apenas a variável geométrica, e sendo apenas isso que ele faz, a torna incompleta. Como geometrias não são geografias, então, como complemento a essa teoria de Golbere, propomos o Planalto Central como o Hurtland da América do Sul, já que a partir dele se pode acessar as duas maiores bacias hidrográficas do continente, a do Amazonas e a do Prata. A parte oriental do Planalto Central é controlada pelo Brasil, enquanto a parte ocidental é controlada pela Bolívia. Infelizmente, nem o Brasil, nem muito menos a Bolívia, faz bom uso dessa dádiva da natureza. Milhares de quilômetros de rios navegáveis, mas nada para transportar. E por que esses países não têm nada para transportar nessas hidrovias? Porque o planejamento central, o dirigismo, as oligarquias monopolistas e o ódio contra a parte produtiva da sociedade nunca deixaram e nunca deixarão. Para finalizar, Golbere obviamente não dispunha de uma visão de economia austríaca, mas foi um dos poucos no poder central que tinha um bom preparo acadêmico e que buscava um planejamento baseado em teorias de geopolítica. É de fazer corar os milicos melancias e os que só pensam em tomar vantagem na aposentadoria. Um lugar onde os intelectuais não pensam, os professores não ensinam, os trabalhadores vivem no sindicato e os planejadores copiam. Golbere se destaca, mas também não precisava de muito. Para saber qual geopolítica realmente importa, veja agora o vídeo A Geopolítica do Indivíduo, cujo link segue logo abaixo na descrição. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Tom Félix, revisado por Amazônia Livre, narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus